Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Hoje, dia 14 de maio, nós celebramos com a igreja a festa de São Matias. Nos Atos dos Apóstolos, em seu capítulo 1, vem-nos narrado que os 11, depois da defecção de Judas, acharam por bem escolher um substituto desse mesmo Judas. O Colégio Apostólico, na concepção de Lucas, deveria estar completo para a realização do Pentecostes. Dois candidatos foram apresentados. Tiraram sorte, depois de terem rezado, e a sorte caiu sobre Matias, que foi elencado no número dos discípulos de Jesus. E é tudo o que sabemos de Matias. Dele não sabemos nada mais. E por isto mesmo, o nome e o fato podem ser tidos como históricos. Se tivessem que inventar, inventariam um nome mais conhecido de todos nós. São Matias foi eleito para ocupar o lugar de Judas. O texto evangélico que se lê nesta festa diz o seguinte, Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Matias sabia que representaria aquela parte do Colégio Apostólico que estava vazia? Matias sabia que seria o sucessor de Judas Iscariotes? Matias, certamente não passava por sua cabeça. Porém, antes da escolha, disseram uns aos outros, É preciso que escolhemos quem esteve conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus passou entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que foi elevado aos céus. Então, sim, a sorte veio parar em Matias. Porque Matias, sem que conhecesse o futuro, tinha estado também com Jesus e conhecia perfeitamente Jesus desde o início de sua vida missionária ou apostólica. Nós, hoje, celebramos São Matias. E, como Matias, cada um de nós pode dizer que foi um escolhido de Deus. Nós somos cristãos católicos, mas não somos a maioria no planeta. Nós fomos escolhidos a dedo. Nós recebemos o batismo que nos introduziu no corpo de Cristo, de quem agora somos membros. Nós fomos agraciados como Matias. Com a diferença de que Matias deve ter sido um apóstolo diligente até a morte. E nós, também escolhidos por nome, por Jesus Cristo, por ocasião do nosso batismo, nos perguntamos hoje se o seguimos de todo o coração. De qualquer modo, não fomos nós que tivemos a iniciativa, foi Ele que teve a iniciativa de nos chamar.